A atravessar um período bastante conturbado, Regina decide seguir em frente e colocar o passado para trás. Mas, poderá este passado voltar a assombrá-la? Reflete-me melhor sobre a ideia de um novo date com uma nova pessoa e vou marcar um date com o Firmino. Vamos lá mandar uma mensagem. Olá Firmino, tudo bem? É a Regina. Bem, o Héctor respondeu. Enquanto trocava mensagens com o Firmino, percebo que tenho uma mensagem do Héctor. Finalmente. Olá Regina, por razões pessoais não poderei comparecer nos futuros encontros. Desejo-te a melhor sorte. Bem, eu fiquei contente por efetivamente ter tido uma resposta. Acho que era isso que eu precisava para encerrar este capítulo. Ok. Obrigado. Não consigo compreender, nem consigo ter a certeza da mensagem que está por trás da mensagem escrita. Se tivesse gostado de mim, podia esperar por mim lá fora. Se houvesse um interesse ou uma continuação da história fora desta experiência, eu acho que ele teria dado a entender isso mesmo. Portanto, acho que ele foi claro. O Héctor já está fora do baralho. O Firmino não faz o meu estilo, mas... Vou lá dar uma oportunidade. Já está a responder. Olá Regina. Sim, está tudo bem. Tu como estás? Muito bem. Bora marcar um date. Vamos lá ver se o Firmino aceita. Mal era também, se não aceitava. Com este pedaço de mau caminho. Bora marcar um date. E ele disse logo que sim. Combinado. Até lá. Beijo. Enquanto desmarcado. Bora lá. Tchau.